O inverno chegou a Portugal e hoje decidi vir filmar aqui às Arribas. Nós moramos ao pé de umas Arribas. E vi filmar com o drone as ondas porque estão umas ondas muito grandes mesmo. Hoje não está a chover, ontem esteve a chover, hoje já não está a chover. E vamos aproveitar para filmar um bocado o mar. Há aqui muitos pescadores, mas vejam lá as ondas. Música 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 Já está a ficar escuro. Vou fazer uma pequena filmagem aqui das Arribas. Está muito frio, está a vento. Acho que deu para ver um bocado a força do mar. Usámos o drone. Começar a fazer estes pequenos videozinhos assim no dia a dia. Até para publicar no Instagram. Quem nos está a ver no Instagram, sigam-nos no Youtube. EasyGoStudio é a nossa página. E quem nos está a ver no Youtube, sigam-nos no Instagram. Que é EasyGoStudio também no Instagram. Podem subscrever lá. Tentos em ambas as partes. E espero que tenham gostado deste vídeo. Tchau, até à próxima. Tchau, tchau.